Fala povão, muito bem, deixa eu dar uma olhadinha aqui no OBS, vocês acharam que não ia mais ter Tennis of Graces né, tá aí, vocês erraram, vamos continuar com o Tennis of Graces, mesmo que o Esbel esteja um pouquinho mais simpático agora, colocou até uma máscara para ver se ninguém reconhece ele, ó rapaz, que Esbel hein, vamos dar uma olhadinha aqui nas aparências que usaremos hoje, o Jude usando a roupa de um dos protagonistas clássicos da série Tennis of, a Mila usando a roupa de um protagonista um pouco mais recente, porque o Tennis of Graces já está aí com mais de 10 anos né, já é clássico hoje, e o Alvi tá usando a roupa, deixa eu ver de quem que é esse cara aqui, eu não sei quem que é não hein, deve ser de alguém importante com certeza, deixa eu ver o que nós temos aqui, oh, perteu, olha só, o Tennis of Graces você tem que apertar L para ver o que tem que fazer, aí, só que o todos os outros Tennis of que vieram depois eu uso o R né, acho que só quando chegou o Tennis of Arise que mudou, aí virou o L2, a Nanko tinha que padronizar os botões e não, e não, e não ficar mudando né cara, a Nanko acha que a gente não tá jogando mais de um Tennis of ao mesmo tempo né, eles acham que não, tá, era para o cara ter voltado aqui, para impedir as pessoas de atacarem a menina, porque a menina não usa magia né, mas aí ele não chegou e nós acabamos tirando ela daqui, encontre a menina, ela passou pela gente depois que nós demos o devido esporro em todo mundo ali que estava atacando uma criança por bruxaria, mesmo que ela seja uma bruxa mesmo, na velocidade que ela corre realmente não é um problema para seguir né, o Jude realmente tá parecendo um herói com a capa, uma capa vermelha de sangue, o que vocês esperavam depois de uma guerra, nossa senhora, como se tivesse lugar para se esconder né, aí uma coisa que, o Wesley, eu achei que o Wesley também teria a voz fina igual do Jude né, a voz americana do Jude pelo menos é a voz de homem né cara, a voz japonesa é toda fininha, o Wesley lá no Tennis of Grace me impressionou, ele tem a voz grossa, cara, não gostei da dublagem japonesa do tipo cara, o tipo tem a voz de um garoto na dublagem americana, aqui ele tem a voz de um bebê recém-nascido cara, não curti não cara, vai matar muitas das piadas do jogo, muito bem agora ele vai convencer ela entrar para o grupo, claro que ela não vai ser jogável ainda, infelizmente, mas já vamos antecipar as coisas aqui um pouquinho, ai cara, que alívio me dá de saber que eu posso usar as DLCs dos personagens aqui e não vou ter que ficar 5 horas, 5 horas farmando os títulos para poder usar as roupas, mas ó, valeu a pena, porque eu upei para caramba, eu levei todo mundo lá do Grace para o level 20 e o único erro que eu cometi, que eu até falei para um de vocês aí no, nos comentários do canal, é que eu, depois que eu já tinha farmado quase todas as, os títulos que liberam roupa, né, só deixei um e vocês vão ver porque que eu deixei ele no, porque que eu deixei ele para depois, na hora que a gente for continuar a série, depois que eu terminei de upar todos que eu fui lembrar que eu podia ter aumentado o nível de dificuldade do jogo para ganhar muito mais pontos de habilidade, ai na hora que a ficha caiu eu, não mano, já tinha, já tinha ido cara, eu não tinha usado esse pacote de dinheiro aqui, ah, para que, para que pacote de dinheiro, se eu estou com dinheiro infinito ali naquela quantidade, olha lá, não muda, aquela quantidade de dinheiro ali foi através de código do jogo, que eu coloquei no jogo, ah, agora eu lembrei, encontre Mila, tem alguma coisa aqui? Não, 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 realmente não é necessário, onde será que os dois vão estar, hein? Ih, o mapa não mostra? Eu realmente não lembro, espera que eles não estão aqui, é o draw distance, tem que nos revelar, ah, achei cincão ali, como ainda estou gravando esse vídeo para vocês na madrugada de segunda-feira, é óbvio que eu ainda estou com gripe, né? Ah, garganta, garganta ainda está incomodando, esses, alguns de vocês eu acho que são inscritos novos no canal, estão impressionados com a quantidade de vídeos, né? Caras, a quantidade de vídeo que eu solto hoje está até tranquila, porque hoje eu diminui muitas etapas nas produções dos vídeos do canal, a qualidade dos vídeos está igual, mas eu matei várias etapas de produção que antigamente eu tinha que, eu tinha que gravar duas partes do vídeo para depois juntar uma programação no meio, ou gravar o vídeo e passar num conversor de vídeo para juntar a intro do canal, e não importa, não importa se o seu processador é um i7, 8700K com overclock, você vai levar, dependendo do vídeo, de uma hora de vídeo, vai levar quase uma hora de conversão, para depois poder upar o vídeo para o canal, não tem? Hoje eu estou fazendo tudo numa gravação só, e praticamente a mesma coisa, né? Eu já gravo a intro, tudo numa gravação só, já jogando direto na pasta da série, eu só tenho que abrir o OBS e configurar ele para salvar o vídeo na pasta da série que eu vou fazer e configurar a quantidade de megabytes por segundo, né? Eu vou gravar cada um, esse aqui, como eu estou tendo que gravar em 1080p, porque o YouTube não aceita mais meus vídeos em 4K, né? Eu estava gravando ele em 15 mega, agora eu estou gravando aqui em 8, já que está em 1080p A Elize está tão feliz com a situação, ela está tão feliz com a situação, e mesmo ela está tendo que ir embora do local, ela está rindo, cara Muito bem, já temos o mapa, né? Vamos direto, o jogo, o jogo não vai deixar ir para o porto? Tá bom, está bloqueado o porto, vamos ter que ir a pé É, porque se a gente usasse o Fast Travel, a gente ia perder essa cutscene, nossa, essa cutscene aí, cara Mesmo depois de tomar pedrada na cabeça, a menina, ela ainda ia dar tchau para as pessoas na hora de ir embora Cara, se fosse na vida real, todo mundo ia dar tchau, cara, eu tenho certeza, só pela felicidade, né? Eu não entendi até hoje, mesmo eu lembrando do enredo Eu não lembro porque as pessoas da cidade não gostam da Elize Talvez é por causa do Jamal, né? Que cuida dela Bem, a história do Jamal é o seguinte, ele lutou contra um cara A mulher do cara, eu acho que entrou na frente para proteger ele e ele acabou matando o casal Quando matou o casal, ele foi lá para a casa dos dois para ver se tinha alguma coisa lá e estava a Elize Ou a Elize saiu da casa, não estou lembrado agora Ele se arrependeu por ter matado os pais dela e começou a cuidar dela O problema é que ele deve ter atraído Ele deve ter atraído inimigos do clã dele, do grupo que ele faz parte para a cidade E como a Elize está com ele, então o pessoal desconta na menina Porque não tem como descontar num cara que pode destruir uma casa com um golpe, né? Vai ser um pouquinho complicado de você reclamar na cara dele Só que onde, mano? Onde? As pessoas iam ficar o dia inteiro atacando a menina, cara? Eu zoei falando que estavam atacando ela por ela ser bruxa, né? Mas provavelmente atacam ela por causa do Jamal Olha o Pokémon correndo atrás de mim É inútil, eu tenho a mesma velocidade que você Será que o encontro vinculado já está liberado? Não? Não, não está liberado Cara, quem diria? Olha a música! Oh, a música dos telisófis antigos Ah tá, a música de comemoração não foi alterada Eu fiquei impressionado dos caras terem pegado a roupa do Esbel e colocado na Mila, cara Ainda bem que a Nanco ainda não teve a coragem de colocar algum personagem masculino com a roupa de alguma garota, né? Minha nossa senhora, se isso acontecesse Caras, eu vou dar um spoiler para vocês É claro que é um spoiler, tipo, inútil, né? Mas eu fiquei muito feliz quando eu vi um detalhe lá do Tales of Graces, cara Eu desbloqueei uma roupa para a Sophie Que é a roupa de uma personagem mais famosa que ela E deve ser da mesma empresa, né? Quando eu gravar o próximo vídeo vocês já vão saber quem é E cara, quando você vence uma luta com a Sophie usando a roupa dessa personagem Ela canta a música tema da personagem Ela canta assim dois ou três segundinhos de uma... De parte de uma letra da música da personagem, não tem? E eles tiveram o detalhismo de fazer ela ficar igual a personagem, né? Tipo, como se ela estivesse totalmente maquiada igual a personagem E uma versão onde é a Sophie usando a roupa da personagem Só que com a cor do cabelo normal, não tem? Os caras são muito detalhistas, velho Ah, isso aqui é uma quest? Acho que não foi essa parte da história principal Esse aqui não é o cara que a gente tem que enviar ou... Ou levar um... Ah não, esse aqui está pedindo uma missão normal É que tem um cara aqui que pede para a gente levar uma caixa Para uma outra cidade para ele Caramba E tem monstros atacando o mesmo lugar outra vez, né? Tá bom Não precisamos mais passar nas lojas Porque poupamos tudo no máximo Deixa eu dar uma olhadinha se eu... Cara, quem diria que haveria um JRPG que apenas o dinheiro quebraria o jogo por completo? Nossa, eu não imaginava isso não Eu usei alguns Lembrando que... Como eu evoluí a esse tipo de loja ao máximo Qualquer vendedor de estrada semelhante já vai... Já vai ter esses mesmos produtos aqui, não tem? É a loja mundial que é alterada Dá para fazer um gameplay da zoeira apenas com dinheiro infinito nesse jogo aqui Será que é esse cara aqui? Deixa eu ver Como se a gente realmente tivesse se preocupar Se preocupar em... Em... Fazer missão para ganhar grana nesse jogo, né? O que que temos que fazer? Oh, pegar um barco? Será que nós temos dinheiro suficiente para pegar um barco? Oh meu Deus Ai ai... Vamos ter que se acostumar com as tosses aqui Engraçado, eu não estou com nenhuma fraqueza Não estou com o nariz escorrendo É só a garganta mesmo que está dando uma incomodadinha Ih, está acontecendo alguma coisa? Não estou nem lendo, cara Esse gameplay aqui é só... Eu vim aqui para isso Por que vocês estão querendo confirmação, jogo? A gente vai se focar mais no gameplay e algumas cutscenes, né? Oh, começou Mais uma daquelas cenas O Alvin Trocando mensagens com alguém O Alvin Ele é o Raven desse jogo, né? O Raven É o agente duplo do Tenis of Vesperia Eu estou levando em consideração que quem está assistindo esse gameplay aqui Já viu O Vesperia no canal, né? O Vesperia que por enquanto foi a maior série Maior série do canal até agora É o Vesperia Olha que... Eu não fiz tudo, mas deu 100 vídeos O Final Fantasy XV chegou perto, cara O Final Fantasy XV ficou com 90 e poucos, né? Nem lembro agora Eu não vejo o mar há muito tempo A última vez que eu fui no mar eu acho que eu tinha 16, 17 anos O Vesperia O Vesperia O Vesperia Pela Carreteira de Sarastrat É um nome que eu inventei a pronúncia Ih, é agora que nós vamos achar o... O velhinho? Tem... Tem, esse velhinho é o seguinte Ele vai falar que existem monstros estupidamente poderosos andando por aí E seria bom que a gente matasse eles São os fodões desse jogo Infelizmente São menos de 10, cara Ele contou a história, né? Que é sempre bom lembrar Havia um mago extremamente poderoso que... Que... Ele criou monstros pra ajudarem ele Ele colocou nesses monstros o poder de se tornarem um pouco mais poderosos A cada inimigo que eles matassem Monstro humano qualquer um Aí um dia ele tava numa batalha lá no meio de uma guerra E um maremoto bateu na costa onde ele tava E matou todo mundo menos os monstros Então... Ele foi pra vala e os monstros dele ficaram soltos por aí E como eles saíram Jacinando todo mundo que tava pelo caminho Calcule a força que esses monstros devem ter hoje, né? E todos eles carregam uma arma presa no corpo deles Ah, as boas e velhas penas pretas Cara, não vou nem perder meu tempo entrando nos buracos Que é uma característica desse Tennis Off Que tem muito buraco, né, cara? No cenário pra você entrar e pegar algum baú E é aleatório os baús dentro do buraco Tá... Os militares estão bloqueando essa passagem E nós seremos obrigados a... A mudar a rota e passar pela... Pelas minas de Muria Sabe o que eles encontraram na escuridão de Casadun? Ombra e chamas Opa! História errada Olha, um inimigo Ou melhor, uma vítima Cara, ou... Até no emulador, né, cara? A primeira luta é sempre... É demorada pra entrar Nossa, agora eu tô sentindo um pouquinho de falta do saque rápido do... Do Asbel Que pegava todos os inimigos à frente Mas o... Mas o... Mas aí quando eu jogar o Graces eu vou sentir falta do ataque duplo do Chilia Tem sempre uma vantagem, né, em cada jogo Hum... Ih! Será que cortou a conversa? Tá... A gente vai entrar na floresta... Vamos conversar e vai ter uns lobos que vão estar nos... Nos... Observando Hum... Aqui não tem nada pra pegar? Hum... 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 Sempre achei interessante passar por... O... O jogo colocar a câmera em primeira pessoa pra gente passar Olha, uma árvore Uma árvore andante Nossa! Que load é esse, mano? Tá, agora eles vão vir... Vão vir com o roteirismo de que esse bicho aguentou com eles Tá bom Claro que ele aguentou, claro Fica distante A Mila não tava muito... A Mila não tava muito feliz de ficar trazendo uma criança, né, cara, pro... Junto, no grupo O Jude se distraiu E aí ela não aguentou e parou de esconder os poderes dela, né? Nessa hora você descobre que a Elise usa magia Caramba, o tipo tem voz de menininha, cara Não combina, velho Muito bem, a Elise agora tá no grupo Já vamos vincular com ela logo Ih, o bicho morreu Antes da menina conseguir dar um golpe, cara Muito bem, já vamos checar aqui quais são as roupas extras dela E aí E aí Fica aqui perto Coloca ela como líder Peraí, tem alguma coisa aqui? Bem, fora o símbolo de corona Para equipar em todo mundo? O que mais? Tem alguma coisa aqui? Aqui vai aumentar o poder defensivo Cabelo escolar dela O que? O cabelo é esse? Penteado de banho Desde quando que no banho tem algum penteado? Tem uma leve variaçãozinha Tem uma mechinha maior Eu já vi uma personagem que tem esse cabelo aí Tá bom, agora o que mais importa Que são as roupas Roupa... Essa roupa é parecida com a roupa normal dela Do Chile A2, né? Bem parecida Roupa de banho dela Normalmente as meninas mais novas de Tennis Office São colocadas com maiô, né? Bem ousada Esse vestido aqui Eu acho que eu já vi ele Mas não foi no Tennis Office, não Caramba, eu já vi essa roupa Não tô lembrado Mas eu já vi essa roupa Essa roupa aqui é usada também pela Pela Layla A Layla no Tales of Zestiria Usa essa roupa aqui Deixa eu ver aqui Indumentário é usado por Mint Do Tales of... Fantasia? Pelo P ali deve ser o Fantasia, né? Isso aqui é a roupa de Idol dela? Idol Master? Sim Ah, cara, aqueles jogos lá As garotas todas se vestem assim Qual que é essa aqui? Ah, Star Driver Cara, olha essa... Olha essa aba Cara, que exagero E qual que é o penteado certo? Ah, ela já tá com o penteado certo? Indumentário é de Star Drive Para Elisa Roupa de Benio Benio? Pelo nome parece que é roupa de um cara Corajoso esse cara Lembrando que tem outras roupas aqui, hein, cara Que essa aqui são as roupas de DLC Aqui é só para a gente vir pegar item, não é? É por aqui que a gente segue Não precisamos nos preocupar tanto assim E ficar pegando tudo pelo caminho A gente tem que tomar cuidado aqui Porque tem... Tem uns pontos com... Com veneno Não podemos ficar pisando no veneno Que pena que não dá para girar a câmera Oi Oh, eu tava de lado Eu não tava de costas, não E aí, Liz Eu tô fazendo dupla com você Pra quê? Você não tá fazendo nada Tá, agora eu tenho que descobrir Qual das técnicas Qual das Zars Do... Do Judy faz ataque duplo com ela Lá no... Lá no Chile A2, cara Tem uns ataques duplos da... Do... Do Luger com a Elise Que minha nossa, cara Era uma apelação que... Eu evitava usar Para não ganhar fácil demais Cadê o veneno? Pera aí O veneno devia estar aqui Significa que o veneno é do Chile A2? Ou a cutscene? Ah, é a cutscene que vai desbloquear Ah, tá Tá bom Tem uma cutscene para desbloquear o... Ou o veneno pelo cenário Eu conheço esse somzinho O que é que seriam as mandrágoras? Opa É com o analógico direito que você vira Tá, tarde demais Já perdi vida Aqui A gente vem pela esquerda, né? Para descer e continuar E... E aí subindo aqui Eu acho que a gente vai pegar o item secreto desse cenário Que eu nem sei se a gente já tem Caramba, eu não me lembrava de subir tão devagar assim É que lá no Tênis of Arise eles corrigiram isso, né? Aí E no Chile A2 aqui tem um fodão É que no Chile A2 já não tem mais uma... Esse cenário já era bonito, ó Na resolução baixa lá do Play 3, hein? Agora tá bem mais nítido Ô... No Chile A1 eles justificaram porque tem fodões Então não tinha como colocar tantos No Chile A2 os caras não quiseram nem saber, cara Eu acho que cada cenário tem um fodão lá escondido Escondido não, né? Um bicho gigante andando pelo cenário Deixa eu ver Esse aqui deve ser o ataque duplo Sim Só que é o ataque duplo apenas de... De voltar à vida Peraí, tem como a gente checar isso, né? Eu só tenho duas Ars Ah, não É no Chile A2 que na hora que você vai selecionar uma Ars É... É uma técnica, né? O jogo já te avisa com quais personagens você pode... Deixa eu ver aqui Ele já te avisa qual personagem vai dar pra fazer um ataque duplo Ah, desculpa Deixa eu fazer duplo com a Mila mesmo, viu? Até porque eu... A técnica básica do Jude aqui dá um ataque duplo bem apelão Olha, tá fazendo bastante falta o... Uma legenda aqui na comemoração Ih, caiu em cima do veneno? Não, do lado Ai, não tinha como escapar Nesse deles off aqui quando os personagens... Eu não sei se no Grace também era assim, mas... Primeiro tem que rolar comemoração pra depois a câmera começar a girar em volta do personagem É... É por aqui, a continuação é por cima Sim, o jogo tá indicando duas saídas aqui? É... Era por cima Aqui nós vamos até subir ali onde tá aquele baú, ó... Mas lá em cima é a continuação que não tem como chegar por aqui Aqui era mais cenário extra Vamos subir aqui pra poder continuar Ai... Nem prestei atenção no veneno Ó, se fosse na vida real o nego já tinha arrancado esse brilho aí da árvore Essa seiva brilhante pra... Pra ver o que que dá pra fazer E aí... E aí... E aí... Agora sim Foi uma volta meio pequena pra parar num lugar tão longe Mas... Rapaz, agora que eu tô prestando atenção Eu falei isso do Xenoblade X Mas o... Ah, não, não É que no Xenoblade X, quando você olha pra textura do chão assim de perto Você vê que ela é bem nítida, né? Aqui não, aqui ela é bem chapada mesmo Essa textura não foi feita pra ser vista muito de perto É, mas comparar o Wii U com o Play 3 é sacanagem Porque o Wii U tinha muito mais memória RAM, né, cara? Dava pra você colocar textura de resolução mais alta O Xenoblade X e... É, por enquanto é só ele mesmo O Xenoblade X, quando eu rodo ele em 4K Eu tenho a sensação de que o jogo foi feito pra rodar em 4K E as texturas são todas nítidas, cara Ah, é um dos lobos que tava nos observando Obviamente os lobos não são inteligentes A ponto de ficar armando estratégia contra as pessoas por conta própria, né? O Jamal é Eu falo Jamal, mas é de alta Muito bem, vai ter uma luta de chefe aqui, né? Inevitável É, o defeito desse Teniz OV também é que os caras não criaram músicas alternativas, cara Só tem uma música de batalha Não, música de batalha tem umas 3 Mas música de chefe é uma só Tanto pra chefe É fodões e lutas especiais Mochilha 2 que arrumou esse problema Ué Ah, é pra cima Agora manda o ataque duplo aí Ainda não dá pra fazer? Não, tá bom Muito bem Nós não temos Nenhuma Nós ainda não temos nenhum Ars Mística pra fazer, né? Muito bem Claro que só por a gente ter comprado Acessórios de nível 100 da loja E armas da loja de armas de nível 100 Já mudou completamente a situação, né? Olhando esse cenário aqui da luta de chefe Você vê que o Teniz OV Chilha realmente é bem superior ao Graces, né, cara? Mas é motor gráfico novo, né? Ele tinha que vir melhor Agora o salto que deram pro Teniz OV Arise foi gigantesco, cara Digamos que o Chilha seja o dobro da qualidade geral do Graces E o Graces não tem um estilo muito realista, né, cara? O Graces está numa pegada muito mais fantasiosa do que o Chilha, que é mais realista Agora o Teniz OV Arise, minha nossa, cara A qualidade pulou muitas vezes em cima dos anteriores Aqui teria que pegar um caminho ali naquele lado, né? Aí tem que pegar esse caminho aqui Pra buscar itens e voltar depois Mas vamos direto pra cidade Não precisamos dos itens Mas assim Eu não tô lembrado agora a localização de todas as bolas pretas, né? Tem umas bolas pretas que você pega nesse jogo Umas joias, né? Que elas servem pra desbloquear uma luta de Chefe secreto lá perto do final do jogo Mas como eu não lembro a localização de todas Eu nem sei se tem alguma delas por aqui Deixa eu ver Meia hora de vídeo? Quando for começar a próxima etapa a gente já Por que não é o cara que troca as penas pretas com a gente? As plumas negras Ah, beleza Mas já tá desbloqueado o evento O que que temos que fazer? Ah, tá Nós conhecemos a Drizelle e o E o humilde O humilde empregado dela, né? É um pobre velhinho que não consegue fazer mal contra ninguém Vamos dar uma alterada na roupa dos personagens? Opa, mas pera aí Tira essa máscara da Mila aí Isso aqui já usamos? Jogador de beisebol Acho que todo mundo tem um uniforme de beisebol aqui, hein? Ah não, depois eu vejo em off A Elisa acabou de entrar Deixa ela assim mesmo Cadê? Era aqui que a gente tinha que entregar um item Da missão lá Então A pessoa devia estar por aqui Mas não tá Então a gente não ativamos a missão Comparado com aquele vilarejo O vilarejo lá que ela tava Isso aqui é um Uma cidade completa, né, cara? Quem será esse velhinho que mal conheço e já considera opaca? Tá, enquanto eles estavam observando Alguns produtos na loja lá A Drizelle aí passou, né? Conversou com eles e acabaram virando amiguinhos Ela deve conhecer todo mundo da cidade, né? Aí veio uns forasteiros Ela já ficou maluca e quer fazer amizade com eles Será que eu tenho que conversar com todo mundo? Ah tá, isso aqui é uma conversa não obrigatória, né? Não lembra agora desse lado que a gente pode descansar? Não Aqui deve ser o quadro da Drizelle Não abre Não abre Olha a lança de Kresnik Tô lhe interpretando errado ali, né? Eu acho que eu vou ter que conversar com o pessoal de um jeito ou de outro A voz do Rowan Nem se parece com a... Com a versão americana Tá, eu acho que não tem nada a ver com dormir, não Eu estou confundindo as coisas Deixa eu tentar sair da casa É, era isso que eu tinha que ter feito É o irmão dela Eu não sei se parece com algum outro personagem que a gente viu esses dias, cara Provavelmente algum Terizoff Hum, eu tô tentando me lembrar Ele é bem parecido com o personagem que a gente viu nos últimos vídeos aí No canal Provavelmente uma repetição de modelagem descarada, né, velho? Mas o irmão da Drizelle não é vilão, não É... Encontra o Alvin Nem lembro onde que eu vou achar ele Ah, o jogo não coloca uma estrelinha Pra marcar o ponto da cidade que o cara pode estar, né? Essa aqui é a menina que vai dar um anel pra gente Pra entregar pro pai dela, não é? Ah, deixa pra lá Nunca consegui concluir essa missão E essas são as menininhas que vão Que vão falar sobre coisas rosas, né? Você tem que encontrar coisas rosas pra mostrar pra elas Claro que essa missão é da Elise, né? O que que aconteceria se duas meninas dessa aí Trombassem com uma menina vestida igual a Eliezinho, cara? O tipo não faz nem ideia do que elas estão conversando Bom... Ahnão...Pinko no caralho é que é? Você! Você está me atacando! Não precisa falar com alguém! Não tem sempre! O que é que você quer? Você é muito estranho! Não é estranho...Tippo... Tipo? No entanto, você pode não ser uma pessoa como você, E agora vai procurar coisa rosa para trazer. Olha a posição que o braço da Elise fica, cara. Vocês sabem porquê, né? Ela fica com o braço nessa posição porque normalmente ela estaria de vestido. Senão o braço dela atravessaria o modelo do vestido. Tinha que haver uma correção, né, cara? Para quando ela troca de roupa mudar a postura também. Não seria uma coisa difícil, né? Acho que o Alvin vai estar perto de uma das saídas laterais aqui da cidade. Olha, já trocando informações com... Com o pombo-correio. Ah, tá. Depois que a gente encontrou o Alvin, os soldados iam pegar a gente. Aí o Rowan paralisou os caras para a gente poder escapar. Acontece bastante coisa, né? Lembra aquela qualidade de animação que só no Arise que foi arrumado, né? Não, minto, minto, né? O Berseria já tinha umas cutscenes, umas lutas de cutscenes muito boas. Verdade. Foi no Berseria que as coisas começaram a ficar decentes. Ir para a garganta de Berne. Não é por aqui, né? É aqui? É aqui. Nós já temos que... Nós já estamos indo atrás do... Nós já estamos indo para salvar o irmão da... Como é que eu troco aqui? Já estamos indo salvar o irmão lá dela? É, eu cortei as cenas, né? Então acho que já estamos indo lá salvar ele. Vamos deixar isso para o próximo vídeo. Mas primeiro vamos desbloquear as coisas aqui do Rowan. Traje de banho do Rowan. É, a gente vai passar rápido só para comprovar. Hum, Rowan... Só está faltando o quê? Um personagem? Hum, Rowan... Sete indumentárias de cores. Ah, as cores variantes de todos os personagens. Ah, é. Isso aqui você desbloqueia simplesmente jogando normalmente. Só sobrou... Espera aí. Tem poucas roupas extras para o Rowan, cara? É... Sombreiros originais? Sombreiros? Sombreiros? É o quê? Um guarda-chuva? Banhol? Mudou alguma coisa? Ah, mudou. Ficou... Ficou trançadinho o cabelo. Estou conseguindo... Agora? Nossa! Ó, virou o protagonista de The Witcher aqui, rapaz. Essa roupa aqui eu nunca tinha visto? Essa, graças a Deus, eu não tinha visto antes? Mas agora meus olhos derreteram, tarde demais. O que é isso? A roupa adicionou músculos no Rowan, cara? Ué, eu não acabei de liberar o pacote de cores? Ah, isso aqui é uma variação de cor? Eu não me lembrava da variação de cor ser roxo. Isso aí praticamente é a roupa dele... É a roupa dele... Tá, deixa todo mundo com essa roupa mesmo. É a roupa dele quando ele trabalha no restaurante, né? E essa roupa, velho? Ah, eu acionei o tutorial! Eu fiquei sem mexer aqui porque eu estava espirrando. R3? Ah, para trocar de personagem? Ah, tá, 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 tá. E aí troca... Seria para você colocar o Rowan no grupo, né? Tá bom. Você vê que a troca é rápida, né? Beleza. Agora entra o Rowan de maneira normal para o grupo. Muito bem. Nesse Tennis Off... Nesse Tennis Off você recupera os pontos de atributo instantaneamente, né? Interessante isso. Interessante. Todo mundo aparece na tela de comemoração, eu nem lembrava. O Alvin está como jogador de beisebol e velho do saco ao mesmo tempo. Essa música é super feliz que tocou durante o tutorial. Muito bem. Vamos encontrar uma posição aqui. Para poder encerrar o vídeo. Pode cortar essa ceninha aqui. Cat. Então, é isso aí, povão. Valeu que acompanhou até aqui. Não se esqueça de passar na minha fanpage e desejo do Cat. O link está aí na descrição. E curta os cards e escuta os gameplays do canal que já estão aí na tela. Valeu, povão. Fui. Tchau, tchau.